Olá pessoas, eu aqui, professor Francisco, novamente com vocês para a gente continuar a tratar desses assuntos relacionados à ciência e natureza. O meu componente, como você sabe, é física e eu estou falando tudo isso de novo porque vamos combinar, por conta da prova, por conta de outras atividades que você teve na sua escola, tem um tempinho que a gente não se vê, tá? E eu vou te ser muito sincero, esse mês de outubro agora, meus queridos e minhas queridas, está cheio desses buracos, exatamente na nossa querida quarta-feira, na qual a gente tem aí alguns outros eventos da própria escola e temos feriados. Por conta disso, temos uma consequência, tá? Durante o mês de outubro nós teremos apenas dois encontros relativos ao componente física. Se você aí levantou da cadeira e começou a comemorar, porque a gente vai ter só dois encontros, eu garanto para você, você não vai para o céu, tá? Ah, meu Deus do céu! A gente vai ter então que tirar leite de pedra, como se diz por aí, porque nós temos aí muitos assuntos para a gente poder tratar e eu queria, de forma até um pouco extemporânea, iniciar com vocês aqui o nosso quarto bimestre, efetivamente, para a gente poder inclusive dar conta desse quarto bimestre com esse número apoucado que a gente tem de aulas, tá bom? E é exatamente por isso que eu escolhi iniciar com vocês falando uma continuidade natural, né? Eu vou falar para vocês sobre a segunda lei da termodinâmica, tá bom? E essa, dessa vez, ela vai trazer para nós, para o nosso elemento de discussão, uma coisa totalmente nova. Dá uma olhada aqui no quadro que você vai poder entender. porque a segunda lei da termodinâmica, senhoras e senhores, mexe com uma coisa na natureza muito peculiar, que é exatamente, ela fala em última análise, sobre a seta do tempo. Ou seja, por que que o tempo funciona da forma que nós experienciamos, que nós vivenciamos? Mas não só isso, a segunda lei da termodinâmica vai me dar motivo para poder tratar com vocês sobre uma aplicação direta tecnológica relacionada às máquinas térmicas, tá? Que gera, inclusive, mais tarde, as máquinas que nós temos modernamente, tá bom? Bom, só para a gente poder lembrar, eu falei para vocês sobre a primeira lei da termodinâmica. Na primeira lei da termodinâmica, o nosso foco era exatamente os processos de energia que aconteciam na natureza, em especial para nós, dentro de um gás, né? Por isso que a gente colocou lá naquele slide antigo, e eu estou reproduzindo aqui para vocês. Ao ser, então, aquecido, o gás, ele espante e empurra o êmbolo para cima. Quando empurra o êmbolo para cima, você sabe, existe, então, um trabalho, né? Um trabalho que foi executado sobre o gás, sobre não, pelo gás, né? Então a gente nota que o calor fornecido pelo gás produziu esse trabalho, né? Quando moveu o êmbolo e fez a temperatura, né? Aumentar. Isso vai demonstrar que mudou a energia interna do meu sistema. Por isso que a gente diz que a primeira lei da termodinâmica nada mais é do que uma tradução da conservação, deixa eu mudar aqui a nossa cor para a gente conseguir entender o que está acontecendo, tá? Nada mais é do que uma tradução da conservação da energia, né? Ou seja, para sistemas gasosos aí, a gente viu que a conservação da energia funciona assim. O calor, ele sempre vai ser igual à soma do trabalho mais a variação da energia interna. Volta para mim. Senhores, o fato é que no caso da segunda lei da termodinâmica, embora ela seja uma continuidade, ou seja, ela completa essa nossa noção de energia do universo, ela acaba tratando com outras coisas que a primeira lei não foi capaz de apontar. Aliás, eu minto, não só a primeira lei, todas as leis que você viu da física, da ciência até então, que eu e vocês vimos na primeira série e agora na segunda série, não trataram de nada relacionado ao que a segunda lei agora vai mexer, tá? Para você poder entender isso melhor, eu queria passar aqui agora para você, eu vou passar na tela agora um vídeo, e nesse vídeo ele vai ter várias situações. Eu queria que você analisasse se as situações que estão acontecendo nesse vídeo, elas são possíveis na vida real. E se não são possíveis, por que que isso não é possível, tá? Por que que não é possível? Então vamos lá, deixa eu alternar aqui a minha tela, para você poder me acompanhar. Eu saio aqui, eu já vou passar aqui para você agora, que é esse vídeo aqui, tá? If Life Was in Reverse. Então vamos nós, um vídeo de quatro minutinhos. Assistam com atenção e avaliem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Esse é o exemplo aí. Como saber se primeiro ele estava na direita, depois foi para a esquerda ou vice-versa? Então processos que são desse jeito são processos reversíveis. E veja que um processo reversível desse daí foi o que a gente pode chamar de natural. Então um fenômeno desse aí é um fenômeno do tipo reversível. Mas, com certeza a maioria dos fenômenos que a gente experiencia, que a gente percebe na natureza, são fenômenos que você pode dizer irreversíveis. Veja esse fenômeno natural aí que acontece da flor. A flor ela vem a partir da semente, germina, torna-se broto, mais tarde planta, ela floresce e aí obviamente depois ela morre. Então ela tem esse ciclo. O contrário a gente não consegue fazer. Você tem, por exemplo, a flor, ela volta a germinar, volta a tornar-se broto, volta à terra em forma de semente. Esse processo que não tem esse retorno é um processo de tipo irreversível. Veja o que Alberto Gaspar disse a respeito desses processos. A natureza só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todos há uma espécie de orientação que indica o sentido do transcorrer do tempo. E o mais curioso, meus amigos e minhas amigas, é exatamente entender por que que isso acontece. Por que que a natureza, ele tem esse caminho preferencial, né? Ou seja, não dá para eu, de uma flor, uma planta feita, eu fazer com que ela volte, ela se torne novamente um broto ou uma semente. Não dá, meus amigos, da gente brincar daquele filme, o curioso caso de Benjamin Butler, se eu não me engano, é o nome do filme, né? Você nascer velho e você voltar, depois de velho, a tornar-se um bebezinho. Não é possível, a natureza não permite que isso aconteça, né? Esse fenômeno em particular. Esses processos, então, são processos que a gente chama de irreversível, tá? Portanto, no processo irreversível, diferente do reversível, a gente pode distinguir entre antes e depois. Eu sei exatamente, né, o que que aconteceu depois, o que que aconteceu antes. Aqueles processos que você viu no vídeo, são processos do tipo irreversíveis, né? O vídeo, então, nos tapeou através da edição, né? E ficou uma coisa até interessante, bonita de se ver, né? Fazendo com que aqueles processos pudessem ser revertidos, né? Quando naturalmente eles não podem ser, né? Olha um exemplo, então, de um processo irreversível. Imagina, um copo de água gelada, 10 graus, certo? Você coloca ele em cima da mesa. Imagina que na sua sala está 25 graus Celsius, né? Espontaneamente, esse copo de água a 10 graus Celsius, que está, então, mais frio, vai receber do calor do ambiente que está a temperatura maior. E aí, a temperatura da água que está no copo aumenta. O contrário não é possível. Volta pra mim que isso é essencial. Isso faz parte do que nós vamos estudar. Veja que a natureza não permite que, se eu tenho a temperatura do ambiente maior e a do meu copo geladinho, a temperatura dele, como está aqui no meu caso da minha garrafa, for menor, não permite, de alguma maneira, aqui perder ainda mais energia, de forma de passar de 10 graus Celsius, diminuir ainda, sei lá, pra 5 graus Celsius, sendo a temperatura menor. Espontaneamente, ou seja, naturalmente, isso não acontece. A natureza não deixa isso acontecer. Ah, Francisco, mas como é que fica, por exemplo, o caso das geladeiras? As geladeiras não é um processo natural. Tudo bem, você tinha aqui um copo a temperatura maior e a geladeira, ela vai fazer num processo que eu e vocês vamos estudar, ela vai fazer com que a temperatura daquilo que está diminua. Exatamente porque a temperatura da geladeira, a temperatura ambiente é menor. É o que acontece agora. Há um espaço de temperatura maior e aqui, estando a temperatura menor, é impossível que, através das trocas de calor, a temperatura aqui baixe mais ainda. Não dá pra acontecer dessa maneira. Tá bom? Vamos lá, voltando aqui pra nós. Meus amigos, como a física busca entender e descrever a natureza através de suas leis, a irreversibilidade dos fenômenos naturais, ela está expressa na segunda lei da termodinâmica. Ela é quem vai nos dar uma explicação. A bem da verdade, a explicação completa, ela vai sair só depois que a gente finalizar nosso estudo da segunda lei. Porque eu prefiro, antes de explicar isso pra você, mostrar pra você uma aplicação que está por detrás desses processos reversíveis e irreversíveis. Que aplicação é essa, gente? A aplicação que eu quero te mostrar é através de máquinas térmicas. Máquina térmica, nesse momento, pra poder simplificar a nossa cabeça, eu quero que você entenda como sendo, por exemplo, pra poder dar um exemplo bem prático, uma locomotiva a vapor. Volta pra mim. Gente, a locomotiva a vapor, ela funciona basicamente assim, tá? Você tem uma caldeira, que ali então você vai colocar carvão e fazer com que ele queime. Dessa queima de carvão, a caldeira, ela vai aumentar muito a pressão. Esse aumento de pressão vai fazer com que, dentro de um pistão que tem lá na roda, no mecanismo da locomotiva, esse pistão ele vem aí, se expanda. Então, você tem a pressão aqui, a pressão faz se expandir. Isso vai causar movimento, ou seja, executa trabalho. Depois o pistão ele volta, recebe mais pressão da caldeira, expande, volta, recebe mais pressão e fica um movimento contínuo, tá? Francisco, o que eu faço pra poder não estourar minha caldeira? Eu tenho o meu externo, eu tenho a chaminé. Parte dessa pressão, pra não ficar uma pressão insustentável, ela precisa ir pra chaminé, pra poder esfriar um pouco essa caldeira. Então, veja, pra você poder fazer uma locomotiva funcionar, você precisa, então, da caldeira, que a gente vai chamar isso de fonte quente, é onde vai iniciar o processo térmico. Você precisa da máquina pra poder fazer ela poder se mover, né? Ou seja, vai transformar essa energia em energia mecânica, que nesse caso aí são os pistões da locomotiva. E você precisa da fonte fria pra poder fazer, ter um escape dessa energia que a sua máquina não tá aproveitando, não consegue aproveitar. Toda máquina térmica, ela vai ser formada, então, basicamente, tá gente? A gente tá simplificando. Por esses três elementos. Ela tem uma fonte quente pra funcionar, ela tem uma fonte fria pra poder fazer essa troca de energia, e ela tem a máquina em si que vai fazer com que você transforme essa energia em, por exemplo, energia mecânica. Se você pensar bem, um carro, a combustão, funciona de forma semelhante. Porque você tem um combustível, que é a gasolina, ele vai parar numa vela que queima essa gasolina e causa uma explosão. Essa é a minha fonte quente. Ou seja, eu tenho uma explosão a partir da queima da gasolina. A explosão vai fazer com que um pistão que tá lá no motor, ou vários pistões, eles consigam, então, se movimentar. Parte dessa energia serve pra movimentar o pistão, a outra parte é jogada fora. Aonde, Francisco? Através do aquecimento do motor, ou pelo próprio escapamento, que vai fazer com que o gás seja iluminado. Esse gás que eu não aproveito, né, que normalmente é um dióxido de carbono, eu não aproveito, ele sai pelo escapamento. Então, eu tenho de novo, nesse caso, a fonte quente, não é? Que é a gasolina queimada. Eu tenho o motor, que vai fazer com que eu transforme isso em movimento. E eu tenho a fonte fria, que é o ambiente, através do escape, do escapamento, e através do aquecimento do motor. Toda máquina térmica, ela funciona com essa base. Se você agora comigo aqui, tem clareza disso, eu consigo te mostrar um esquema da máquina térmica que a gente vai utilizar. colocando na prática é sempre mais fácil, mas o esquema é importante, porque agora eu e vocês temos um modelo. Vamos agora para o esquema, aqui no quadro. Então, veja, como eu prometi para você, toda máquina térmica, esquematicamente, ela vai ser desenvolvida, vai ser escrita dessa forma, tá? Então, eu tenho aqui a fonte quente, ou seja, aqui eu tenho na fonte quente, uma, deixa eu só pegar aqui o meu pincel, só um momento. Na fonte quente, eu tenho uma temperatura maior, né, deixa eu colocar aqui, uma temperatura maior, aqui na fonte quente, né, então, ela é quem vai dar energia para a minha máquina. A máquina, ela converte parte dessa energia em trabalho, né, como por exemplo, movimento, no caso da locomotiva, e outra parte dessa energia, ela vai ser convertida, ela vai ser enviada, jogada fora, por assim dizer, para a fonte fria, que está a temperatura sempre menor. Em termos numéricos, só para você poder entender, faz de conta que eu entro com 100 joules de energia aqui na fonte quente, tá? Desses 100 joules, digamos que 25 joules, eles vão servir para poder executar trabalho, ou seja, movimento. O resto, meus amigos, aqui, eu tenho 75 joules indo para a fonte fria, sendo ejetado, sendo, por assim dizer, jogado fora para a fonte fria. Percebe que a energia está conservando? 100 joules é da energia total. Olha a matemática, 25 serviu para poder gerar movimento para a minha máquina térmica. E 75 joules não aproveitei, ela foi para a fonte fria, tipo, para o escapamento, para o aquecimento, do motor, para a chaminé e por aí vai. Tá bom? Então, o funcionamento da máquina térmica é esse, o trabalho realizado pela máquina, então, é o resultado dessa diferença entre o calor retirado da fonte quente e o calor rejeitado da fonte fria. Então, matematicamente, seria isso. O trabalho vai ser essa diferença do tanto da fonte quente menos o tanto da fonte fria. Francisco, não entendi que história que é essa. Veja, senhores, no meu exemplo que eu acabei de dar para vocês, o trabalho é 25 joules, a fonte quente é de 100 joules no total e a fonte fria é 75. Veja que ele tem razão, 100 menos 75 está dando igual ao 25 joules. Então, essa relação aqui, ela está correta, é isso mesmo, né? então o trabalho que a máquina vai fazer é essa diferença da energia que está vindo da fonte quente menos a energia que está ejetando, que está saindo para a fonte fria. Isso sempre vai acontecer. Francisco, dá para reescrever? Dá para reescrever, mas não é tão prático. Eu vou reescrever por você só para poder deixar claro, tá? O que eu posso dizer também, mexendo nessa equação aqui, é que o calor da fonte quente vai ser o trabalho mais o calor da fonte fria, tá bom? É um outro jeito que você pode reescrever. É a mesma equação, é igual. Por isso que eu preferi mostrar para você numericamente primeiro, tá? Vamos continuar, porque a gente está começando a entender sobre máquina térmica agora a partir da segunda lei, tá? O fato é o seguinte, senhores, os fenômenos naturais, ou seja, aqueles que vêm da natureza realmente são irreversíveis, porque o calor gerado por eles não pode ser inteiramente reaproveitado em forma de energia, né? Importantíssimo isso. Eu vou voltar aqui ao meu esquema para você poder entender essa assertiva. Veja, o que eu estou dizendo para você? A natureza, ela não vai permitir o seguinte, você está vendo esse 100 joules de energia que você jogou aqui, que você iniciou no seu processo? sei lá, através de queima de gasolina? Não tem jeito, o que eu estou dizendo para você e a segunda lei da termodinâmica vai dizer para você, não tem jeito desses 100 joules forem integralmente utilizados para movimentar a sua locomotiva ou o seu carro. Ou seja, o trabalho aqui, ele não tem jeito de ser 100 joules. De forma que para a fonte fria sobre só zero. Isso não é possível, a natureza não permite que isso aconteça, meus amigos. Por algum motivo e a gente vai ver esse motivo já já. Parte desses 100 joules inevitavelmente vai servir para poder realizar trabalho e parte vai ser jogado fora para a fonte fria. Volta para mim que agora é legal. o que a gente percebe na prática naturalmente falando os processos naturais é que se eu tenho lá os 100 joules de energia 100% lá da energia que você está jogando para acontecer o processo a menor parte vai para poder executar o processo em si. A maior parte dessa energia é dispensada para a fonte fria. Olha que coisa. Como é que a natureza acontece? Quer dizer, eu estou jogando uma grande quantidade de energia 100%. Desses 100% a menor parte vai ser útil para mim ou seja para poder gerar a máquina girar a máquina e a maior parte vai ser desperdiçada. Isso sempre acontece. Uma máquina vai ser tanto melhor quanto mais você conseguir aproveitar essa energia para ela poder funcionar. a máquina boa é a máquina que consegue pegar mais energia possível para poder executar trabalho. Essa é uma máquina térmica boa. Entretanto, o que a gente vê é que as máquinas térmicas elas não chegam nem perto de aproveitar 60% por exemplo da energia que está sendo dada para ela. Nem perto disso acontecer. normalmente fica em 30%, 40% da energia total ela aproveita o resto ela joga fora você não usa. Francisco, joga fora como? Normalmente na forma mais degradada de energia que a gente tem que é na forma térmica calor. Então, aquela energia da gasolina que está sendo jogada no motor do seu carro para poder fazer o motor girar a maior parte daquela energia está servindo sabe para quê? Para poder esquentar o capu do seu carro e para poder jogar fora pelo escapamento daqueles gases. A maior parte da energia vai servir para você jogar fora que você não usa mais. Então, aquela temperaturazinha do escapamento você não vai usar porque aquela temperatura ou seja, aquela energia térmica degrada e você faz questão inclusive de jogar fora o gás resultando da queima da gasolina. Então, olha que curioso. Parece que naturalmente meus amigos o que a gente tem é que da energia total que a gente usa a menor parte ela é útil e a maior parte ela é inútil. Você não usa mais. Você não te usa mais aquela energia. Vamos voltar aqui que você vai entender melhor. Vamos lá. Então aqui. Os fenômenos naturais então são irreversíveis como eu disse. aplicando essa regra no funcionamento de máquina térmica você tem que nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo totalmente em trabalho que foi o que eu falei aqui para vocês. Eu digo operando em ciclos porque essa história aqui de fonte quente dá energia para a máquina e joga fora para a fonte fria ele retorna. Vem aqui e volta de novo porque de novo a fonte quente vai dar mais energia a máquina trabalha e parte vai ser jogada para a fonte fria. E de novo volta a fonte quente dá energia e por aí você já entendeu. É o caso do carro. No carro enquanto tiver gasolina o carro vai trabalhar o motor trabalha em ciclos de forma que o pistão vá e volte suba e desça para fazer o motor funcionar. jogando fora a energia residual para a fonte fria essa energia que você não aproveita ela vai para a fonte fria seria isso. Aqui eu tenho em funcionamento uma máquina térmica bem rudimentar veja como é que ela acontece. Aqui eu tenho uma caldeira aqui eu tenho um carvão que está sendo queimado essa caldeira aumenta a pressão aqui quando a pressão é suficiente essa válvula abre por isso que ela fica verdinha do jeito que você está vendo aqui ela vem e abre e faz o pistão subir veja o pistão ele vem e sobe então aqui já tem executa trabalho parte dessa energia ela tem que ser admitida para a fonte fria que é essa parte aqui para poder esfriar a caldeira ali porque se ficar quente o tempo inteiro esse negócio explode e aí você acaba desagregando a sua máquina tá um exercício interessante em todas as máquinas térmicas é você identificar na máquina quem que é a fonte fria quem que é a fonte quente e quem é que está executando o trabalho ou seja quem que é a parte útil da própria máquina térmica tá então veja de forma geral o que você consegue ver é o seguinte numa máquina térmica o calor de uma fonte quente vai ser transformado parte dele para trabalho ou seja para movimentar a máquina e o resto vai ser rejeitado para a fonte fria o resto é rejeitado para a fonte fria ou seja uma outra forma de ver essa equação aqui eu já adiantei para você é fazer isso daqui o calor da fonte quente ele é o trabalho mais o calor da fonte fria na máquina térmica já disse para você quem que é a fonte quente quem que é o trabalho e quem que é a fonte fria importantíssimo você conseguir fazer essa separação meu amigo e minha amiga tá se você quiser professor e professor até dê uma pausa aí e aponta para mim quem é a fonte quente quem é a fonte fria né e quem é que está executando o trabalho aqui tá dá uma pausa aí que eu acho que agora vocês conseguem identificar importante bom se você né voltou aqui comigo você vai perceber o seguinte a fonte quente como eu disse está aqui é a caldeira né é exatamente o aquecimento que se faz da caldeira a partir da queima do cavão tá o trabalho aí é exatamente o movimento que está acontecendo do pistão né dessa máquina térmica e a fonte fria tá aqui né essa válvula que permite a abertura aí a admissão de água fria né dentro do cilindro aí você vai fazer esse vaporzinho condensar porque quando condensa diminui a energia lá dentro e o pistão ele retorna para a sua posição inicial só para você poder pensar aqui comigo veja veja a ideia que a gente tinha antiga de construir uma máquina perpétua né de movimento a partir da energia produzida por ela mesma né você pode pesquisar inclusive no google interessante fazer essa pesquisa tá a respeito do que a gente chama de moto perpétuo volta para mim que eu vou te dar uma introdução para você poder pesquisar os cientistas depois que produziram aí as máquinas térmicas eles sonhavam com uma máquina que com uma quantidade de energia inicial que entrasse para ela ela continuasse funcionando para sempre tá continuasse funcionando para sempre perceba que inclusive até hoje né antigamente fazia-se isso né de forma mais informal mas hoje de vez em quando você encontra na internet pessoas vendendo para você uma máquina que funciona para sempre tá percebam que a primeira lei da termodinâmica e agora a segunda lei da termodinâmica mostra pra mim pra você que uma máquina dessa é impossível de ser concebida pra você aí por exemplo que admite a ideia de Deus é como se Deus não permitisse que uma máquina térmica que opera em ciclos funcione para sempre por vários motivos um deles é esse que eu mencionei pra você é impossível uma máquina aproveitar 100% da energia que está sendo dada pra ela tá aproveitar que eu digo é transformar por exemplo em trabalho transformar em movimento a máquina não consegue fazer isso nenhum homem ou melhor nenhum ser humano foi capaz de criar uma máquina singular como essa uma máquina que tem condição de operar de funcionar pra todos sempre isso não funciona tá o que a gente pode fazer na verdade é construir máquinas cada vez mais eficientes o que que significa uma máquina que seja cada vez mais eficiente é uma máquina que aproveita pra si o máximo de energia que está sendo dada pra ela a grosso modo é isso uma máquina eficiente é uma máquina que consegue aproveitar no máximo no topo o máximo de energia que está sendo dada pra ela e isso pra nós pra física e também pra tecnologia é importante medir isso o quanto de energia ela aproveita e isso a gente faz chama de rendimento de eficiência dá uma olhada aqui no quadro que a gente vai tentar estudar isso então o rendimento de uma máquina ou eficiência tanto faz existem livros que trazem como rendimento outras de eficiência é definido pelo tanto percentual de calor que você consegue converter em trabalho é aquilo que eu te disse o tanto de energia que a máquina aproveita mas então por definição você está aqui a eficiência a gente vai simbolizar por esse N que vocês estão vendo esse N mais estilizado ele vai ser o trabalho da máquina dividido pelo calor da fonte quente ou seja é o tanto de calor que a máquina está aproveitando para poder virar trabalho para que serve esse 100 que está aí esse 100 na verdade é 100% bom você sabe que 100% numericamente é 1 porque 100% é 100 dividido por 100 então o 100% ele está aí só para que eu e vocês possamos expressar o resultado de forma percentual para poder entender quantos por cento é esse rendimento a máquina ela tem um rendimento de 40% o que significa isso que ela aproveitou só 40% do calor ou seja da energia que deram para ela outra coisa que você tem que lembrar que eu mostrei para vocês aqui anteriormente vou até voltar para a gente não ter dúvida aqui deixa eu voltar um pouco mais aqui pronto que o trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria eu posso substituir esse resultado aqui na fórmula olha lá no lugar de trabalho eu posso colocar que ele vai ser o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria vou jogar isso aqui quando eu jogo isso você tem o seguinte resultado olha lá a eficiência ela pode ser dada por isso daqui simplificando ou seja divido esse por esse vai ficar o seguinte a eficiência é 1 porque esse por esse dá 1 menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente nós vamos utilizar essa equação aqui para poder determinar normalmente o rendimento ou eficiência de uma máquina térmica você vai entender como é que a gente vai usar isso daqui a um pouquinho daqui a pouco eu digo para você como determinar o rendimento e eficiência de uma máquina térmica volta para mim que agora eu preciso de olho no olho eu preciso te dizer uma coisa extremamente importante lembra que eu falei para você que uma máquina térmica ela vai ser tanto melhor ou seja vai ter um rendimento tanto maior quanto mais ela consegue aproveitar essa energia quanto mais ela é capaz de aproveitar a energia melhor o rendimento você não há de ver que eles descobriram que tipo de máquina térmica é essa a máquina térmica que consegue aproveitar no máximo essa energia é chamada de máquina de Carnot em homenagem ao físico Sadi Carnot que exatamente idealizou uma máquina como essa eu não vou entrar em detalhes com você sobre as máquinas de Carnot no momento porque eu quero te mostrar qual que é a melhor máquina que o homem já fez e que ele é capaz de fazer a física prevê que a melhor máquina possível é essa máquina de Carnot de poder funcionar eu só vou te dizer que numa máquina de Carnot eu posso determinar o rendimento de uma forma diferente não usando os calores calor da fonte quente e calor da fonte fria eu posso usar a temperatura absoluta para determinar o rendimento eu só vou citar isso a gente vai revisitar a máquina de Carnot mais tarde não se preocupe mas eu só quero que você já coloque na sua tela mental já coloque em perspectiva que a máquina máxima que a natureza permite para ter o maior rendimento possível é exatamente a máquina de Carnot tá e você vai entender essa máquina no futuro volta aqui para mim se a máquina for de Carnot ou seja se for uma máquina de Carnot essa fórmula ela se transforma nessa daqui não precisa se lembrar nisso para o momento tá agora fique tranquilo que a gente vai falar sobre máquina de Carnot mais tarde bom não se preocupe por enquanto só citando para vocês tá então se o rendimento de uma máquina térmica é definido por esse percentual de calor transformado em trabalho como eu mostrei para vocês aqui a segunda lei da termodinâmica ela vai concluir para mim para vocês isso daqui senhoras e senhores como não pode existir calor totalmente convertido em trabalho a segunda lei proíbe a existência de uma máquina térmica com eficiência 100% não dá para acontecer uma máquina térmica que aproveita todo o calor e volta para trabalho volta para mim de novo uma vez mais quando a gente diz que a segunda lei ela não permite isso eu estou dizendo para você sem medo de errar que a natureza ela não deixa isso acontecer ou se você preferir Deus não permite que isso aconteça no nosso universo ele não permite por algum motivo que você vai ver comigo depois que todo o calor que vem da fonte quente se converta em energia para trabalho ele não permite isso tá fique com isso na cabeça durma com isso com tranquilidade que depois eu quero mostrar e provar para você porque que a natureza porque que Deus não permite que essas coisas aconteçam mas eu quero agora pelo menos dar um exemplo prático de como a gente pode resolver uma questão envolvendo uma máquina térmica porque acreditem meus amigos se você for resolver fazer Enem por exemplo questões assim são comuns de aparecer tá me acompanha aqui nessa questão vamos resolver ela junto vamos lá senhores olha só a questão que eu te trouxe uma central de energia utilizada por uma equipe móvel de tv desenvolve 1,8 vezes 10 a 7 joules de energia elétrica enquanto seu motor é gasolina consome 2,5 litros de combustível cujo poder calorífico é de 3,6 vezes 10 a 7 joules por litro não se incomodem com esses valores aí tá 10 a 7 por exemplo essas potências de 10 é bem tranquilo de mexer ele quer saber o rendimento dessa central né quanto que é o rendimento percebe que quando está no problema você tem um pouco de dificuldade de dizer pra mim aí quem que é a fonte quente quem desses aqui é o calor da fonte quente quem que é o trabalho por exemplo aí não é mas leia direitinho ele disse que uma central de energia utilizada por uma equipe de tv tá aí com 1,8 vezes 10 a 7 joules de energia elétrica então esse daí é o trabalho que essa central utiliza tá esse é o trabalho no entanto o poder calorífico dela ou seja o tanto que se coloca a energia total que se coloca pra poder realizar trabalho nessa central é de 3,6 vezes 10 elevado a sétima joules por litro aí que você tem tá bom então fazendo assim e é por litro ele tá usando 2,5 litros lembra disso né então qual que é o rendimento bom nesse problema então como eu disse você vai identificar pra mim quem que é o calor da fonte quente né e quem que é a energia elétrica né geração da energia aí a partir do calor da fonte quente eu já fiz isso pra você mas só lembrando aqui a energia retirada do combustível corresponde a 2,5 litros né com 3,6 vezes 10 a sétima joules por litro ou seja eu sei que é retirada da fonte quente aí 3,6 vezes 10 a sétima joules a cada litro como eu tenho 2,5 litros e não apenas 1 litro né eu vou multiplicar 2,5 vezes 3,6 fazendo aí a conta direitinho você vai ter 2,5 vezes 3,6 vezes 10 a sétima basta você multiplicar os números esquece a potência de 10 mantém ela vai daí 9 9 vezes 10 elevado a sétima pronto você identificou quem que é o calor da fonte quente não é e agora você também já tinha um trabalho né que eu falei pra vocês antes aqui vou até voltar pra não errarmos né tá ali o trabalho aquele 1,8 vezes 10 a sétima joules que ele fez lá bom desse jeito eu vou substituir aqui na questão lembrando do percentual tá o trabalho eu já tenho certo é aquele 1,8 o calor da fonte quente a gente acabou de determinar é o 9 vezes 10 a sétima então eu vou jogar o trabalho aqui e o calor bem aqui quando eu fizer isso substituindo olha como é que fica a sua divisão 1,8 vezes 10 a sétima dividido por 9 vezes 10 a sétima pra facilitar você já pode simplificar esse 10 a sétima com esse 10 a sétima por isso que eu falei pra você não preocupa com a potência de 10 tá 1,8 dividido por 9 vai dar olha lá cortei lá né vai dar 0,2 vezes 100 eu tenho 20% ou seja aquela central elétrica meus amigos e minhas amigas ela aproveita apenas 20% daquele combustível que tá sendo dado a ela pasmem o resto sabe o que que acontece gente os 80% restantes é jogado fora provavelmente aqui na forma de calor de energia térmica é jogado fora por um ambiente que faz as vezes aqui da minha fonte fria é isso que acontece tá eu queria presentear vocês pra gente poder finalizar a nossa aula de hoje tá tem esse vídeo aqui do pessoal do manual do mundo é eles acabam fabricando gente uma máquina térmica na verdade a máquina térmica que eles fazem é um barquinho você acredita então dá pra fazer um barquinho a vapor com coisas extremamente simples o Iberê Tenório ele vai ensinar você a fazer isso eu peço a você que no mínimo se você não for querer construir o barquinho que você veja o vídeo e identifique pra mim no vídeo tá quem é a fonte quente quem é a fonte fria e quem é quem tá fazendo ali o trabalho né dentro dessa máquina desse barquinho que o Iberê tá construindo isso é essencial pra você poder separar na sua cabeça cada uma dessas coisas de forma que quando tivermos algumas questões sobre isso você seja capaz de realizá-las sem problema tá volta pra mim então é isso só que eu quero que vocês façam no final vejam o vídeo tá e digam pra mim digam pro seu professor mediador quem é a fonte quente quem é a fonte fria e quem é o trabalho quem tá fazendo o papel do trabalho dentro do barquinho que tá sendo construído se você conseguir fazer esse barquinho na prática tanto melhor por favor se você fizer esse barquinho manda o vídeo do barquinho funcionando pra gente tá eu faço questão de mostrar na próxima aula o seu excelente trabalho eu vou ficando por aqui agradecendo a cada um de vocês meus amigos e minhas amigas pela paciência e pelo apoio que vocês nos dão a todo momento aí tá muito obrigado um abraço a todos vocês até logo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma